Existem três princípios de uma estratégia de Blitzscaling que se você quer acelerar o teu crescimento, você precisa olhar para ela. Por mais que seja desafiador, se você quer crescer em uma velocidade diferente, esse vídeo é para você. Blitzscaling nada mais é do que um modelo de crescimento que faz com que as empresas se tornem empresas globais. Existem nesse momento 14 Blitzscaling no mundo, sendo que sete delas vieram de dentro do Vale do Silício. Algumas Blitzscaling muito famosas, a própria Salesforce, a própria Google, Workday, LinkedIn, Twitter, Facebook. E existem algumas outras, como a Tenacity, que é dona daquele webchat, e algumas outras espalhadas pelo mundo. Mas a maior concentração de Blitzscaling que existe no mundo é dentro do Vale do Silício. Agora o que acontece é o seguinte, por mais que a gente não consiga nesse momento ter uma Blitzscaling no Brasil, parte dos princípios adotados pelo Blitzscaling pode te ajudar a acelerar o teu negócio e ir para um outro patamar de crescimento conquistado por pouquíssimas empresas no mundo. Eu separei três princípios que são adotados por empresas que crescem em uma velocidade diferente. Bora lá! Princípio número um, inovação em modelo de negócio. Se você pegar todas as empresas que cresceram absurdamente rápido, todas essas empresas têm um modelo de negócio diferente. Cara, a Salesforce, ela criou o mercado da assinatura. Antes da Salesforce, para você comprar um software, você pagava muita grana pela licença do software e depois você pagava um pouquinho de dinheiro pela manutenção. A Salesforce falou assim, cara, eu vou quebrar esse mercado. Eu vou mostrar para esses caras como é que a gente consegue cobrar apenas uma assinatura, ser muito mais acessível e aí endereçar um mercado que hoje ninguém está atendendo. E foi exatamente o que os caras fizeram. Se você for para o Uber, você pensa, cara, toda empresa de transporte, o que ela tem? Um carro, um motorista e normalmente cobrem dinheiro para essa transação. O Uber falou, cara, vamos mudar isso. A gente vai trazer o motorista como parceiro. Esse pagamento vai ser todo feito via cartão de crédito e eu vou pagar um percentual dessa corrida para um motorista. Não tendo custo fixo, ou seja, eu não tenho salário, eu apenas pago variável. E não tenho custo para ter automóveis. Eu deixo esse custo para o meu parceiro de negócio. Então, disruptor no modelo de negócio. Se você quer ter um negócio absurdamente grande, você tem que pensar, como é que eu vou cobrar diferente dos meus concorrentes? Como é que eu vou fazer aquele meu concorrente que está cobrando esse modelo criar uma oferta tão irresistível que ninguém vai ser capaz de competir comigo? O Google, cara, ele quebrou o mercado de propaganda, ele quebrou o mercado de publicidade quando ele passou a entregar um sistema de busca absurdamente eficiente e a cobrar pelos anúncios de acordo também com a qualidade a qual a página de destino tinha. Ele não simplesmente vendeu o anúncio e aí você está precisando por uma coisa totalmente aleatória e te entrega um resultado que não gera valor. Ele gera valor tanto para o usuário quanto para a pessoa que está anunciando, criando um sistema complexo, mas que faz uma correlação entre quanto ele cobra pelo aquele anúncio, diretamente relacionado pela relevância da pessoa que está pesquisando. Olha que coisa brilhante. Quebrou no modelo de negócio. Se você quer ter uma BitScale, você tem que cobrar de uma maneira diferente. Eu tenho algumas teorias sobre isso, em breve eu compartilho com vocês, mas o mercado de software e o mercado de SaaS precisa de uma nova inovação, precisa de uma nova disruptura. Se você está num mercado mais tradicional, como uma padaria, como um negócio físico, pensa como é que você consegue criar um clube de assinatura. Se você faz prestação de serviço, como é que você consegue levar parte da tua receita para o sucesso, ter uma taxa de sucesso em cima do seu cliente. Então, pensa como você faz para desenvolver um modelo de negócio diferente do qual o teu mercado está acostumado a praticar. Você deixa de ser mais um e passa a ser a referência. Pensa como é que você faz isso no teu negócio. Inovação em estratégia, inovação estratégica. Cara, todas essas empresas que ficam absurdamente grandes, eles são muito mais a combinação de diferentes tecnologias do que a criação de uma nova tecnologia. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele não criou nenhuma tecnologia, ele apenas combinou diferentes tecnologias dentro de um único aplicativo. Quando o PayPal começou o mecanismo de pagamento online, ele não criou o consumidor. Ele foi lá e usou redes já existentes para conseguir distribuir o produto dele. Então, como é que você consegue fazer com que, não apenas o seu modelo de negócio, mas como é que você consegue combinar diferentes coisas que já existem para entregar mais valor para o teu usuário? Como é que você consegue ir para uma linha de execução que você vai em uma velocidade diferente, produzindo algo que o teu mercado ainda não está acostumado? Na inovação estratégica, nada mais é do que você pensar. Como é que eu uso tecnologia e outras ferramentas e atributos disponíveis para diminuir custo ou aumentar a qualidade daquilo que eu estou entregando? O Waze é a maior empresa de GPS do mundo sem ter um único GPS. O Facebook fez com que a gente conseguisse se conectar e se comunicar de uma maneira completamente diferente, mesmo existindo diversas redes sociais. Ele só privilegiou e criou uma estratégia muito mais eficiente do que o normal. Por último, gestão da inovação. Cara, não adianta a gente falar de inovação olhando para teses de doutorado ou para princípios científicos ou para tecnologias que são completamente teóricas. Isso aqui precisa ser prático. Eu preciso colocar algo que gera um valor maior para o meu cliente para funcionar de maneira prática, na realidade. Então, o Uber tem toda essa disruptura porque efetivamente ele está acessando ativos que não estão disponíveis. O Facebook te permite criar propagandas e anúncios fantásticos porque ele tem um dashboard que qualquer pessoa consegue mexer. Da mesma maneira, o LinkedIn te permitiu fazer muito mais relacionamento que já existia fora, mas de uma maneira muito mais conectada com o algoritmo que vai cada vez te mostrando quem é mais relevante para você e com quem você precisa se conectar. Então, a inovação só tem valor quando é colocada em prática. O Renato, que é um grande amigo meu, tem uma frase muito boa que ele fala, Quem gosta de inovação é centro de pesquisa, investidor quer ver dinheiro. Não adianta você ter inovação que não está na prática, que não está gerando valor, que não está trazendo resultado prático para o teu cliente ou para quem você está fazendo a tua proposta de valor. Pensa nesses três princípios, me conta se esse conteúdo foi relevante, comenta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida. Tem um amigo seu que está precisando fazer blind skating e quer acelerar crescimento. Marca ele nesse vídeo, manda para ele e vamos para cima. Marca ele nesse vídeo, manda para ele e vamos para cima.